Vais ter a oportunidade de ler uma narrativa não-linear por nós construída. Para o fazeres, é importante compreenderes os conceitos teóricos centrais e, claro, saberes de que forma interagir com a narrativa. Numa narrativa linear, o leitor ou o espectador não pode escolher as ações das personagens. É guiado pelo autor por uma história pré-definida, com início, meio e fim. Uma narrativa não-linear oferece a possibilidade entusiasmante de entrar na história e alterar o destino das personagens. Como o diagrama ilustra, o leitor escolhe em vários momentos uma de duas alternativas, cada uma das quais leva a acontecimentos diferentes na história. Mas como utilizar a aplicação? É muito simples. Existem dois tipos de perguntas. Problemas de matemática, com uma única resposta certa e questões com duas respostas possíveis, sim ou não. Cada uma das quais leva a acontecimentos distintos na história. No primeiro tipo de questões, clica na resposta correta para prosseguires. No segundo tipo, clica na alternativa que mais te agrada e poderás ler as consequências dessa escolha. Por fim, queremos chamar a atenção para duas ideias-chave que esta aplicação ilustra. A lógica de programação e a interatividade. A lógica de programação consiste em encadear ações, de modo a chegar a um certo objetivo, sendo esta sequência de passos lógicos o algoritmo. No caso da nossa narrativa, queres levar a heroica protagonista ao seu final feliz. A interatividade que te vai permitir entrar na história e fazer escolhas no seu interior é uma característica muito importante das aplicações informáticas correntes. Por isso, ao desenvolver qualquer aplicação, é essencial considerar como, quanto e através de que periféricos é que o utilizador pode interagir com a mesma. Podes agora avançar para a história. Esperamos que te divirtas.